Atenção, beneficiários do programa Bolsa Família, atenção, beneficiários do BPC Lois. Atenção, hein? Atenção às votações. O que é que falta aí para começar essa votação sobre as mudanças que irão acontecer dentro do Bolsa Família, as novas regras. Vou explicar para você tudo isso, viu? Quero lembrar também que tem vários sites, vários canais de TV, vários canais aqui no YouTube, fazendo inclusive entrevistas aí com parte de ministros, parlamentares, todos vendidos ao governo, ganhando verba, gente. Saiu pelo portal Transparência, eu fiquei sabendo, né? Vários atores, artistas que vinham fazendo aí reclamações, reivindicações, estão tudo calado. Grandes canais de TV ganhando uma verba extra, está todo mundo calado. Sabe o que é isso? É a lei da mordaça. Calaram-se porque se falarem, perdem os parceiros, os patrocínios federais, dinheiro, e é muito dinheiro. O nosso canal aqui, estamos há mais de 10 anos trazendo informação de tudo. E lógico, nesses últimos anos, estamos focando muito em programas sociais, como era o Auxílio Brasil, agora o Bolsa Família, o BPC Luas, FGTS, PIS, enfim. Nós estamos aqui para trazer a informação correta. Não temos rabo preso com governo nenhum. Não temos parceria com nenhuma BETS. Inclusive, a gente recebeu várias propostas para fazer jogos, parcerias com BETS, parcerias com tigrinhos, jogos de azar, piques disso, piques daquilo. Eu disse não a todos. Essa semana, de novo, chegou mais propostas. Eu não quero. Para acabar com a população em jogos, estou longe. Hoje, preste atenção, o que é que falta para iniciar a votação do que vem por aí? Mudanças. Eu quero deixar bem claro para você, eu quero intimar você o seguinte. Você é a favor da mudança que o governo vai fazer? Um congresso vai votar? E se tudo der certo, milhões de brasileiros vão perder seu Bolsa Família. Agora, me responda aqui. O certo não deveria dar uma chance? Alex, mas errou. Quem apostou, por exemplo, nessas BETS, o governo tem que cortar mesmo. Você concorda com isso? Ou você acha melhor fazer uma advertência, dar uma punição? Não se repita mais. De repente, pode até advertir e dar uma punição de um mês. Agora, se repetir, vai perder o benefício. Para quem não sabe, vai ter uma votação. Eu acredito que essa semana não tem mais, devido às eleições, que é domingo, agora é dia 6. Mas eu vou logo me antecipando. Partidos, deputados, parlamentares, candidatos a prefeito e vereador que são a favor de que seja cortado o pessoal do Bolsa Família, que seja a favor e não estão cobrando que o presidente Lula sancione logo os empréstimos, eu não volto e não recomendo. Vou repetir para você. Está assim de candidato a vereador, que segue a cartilha aí, que está aí defendendo o governo federal para não liberar empréstimo, para cortar o pessoal do Bolsa Família que fez apostas. Gente, quem não errou nessa terra que atira a primeira pedra. Que atira a primeira pedra, né? Isso é um versículo. Quem errou ou quem pecou atira a primeira pedra. Não existe todo mundo erra, gente. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Temos que conscientizar os parlamentares que vão votar, você que faz parte do Bolsa Família, você pode ficar sem dinheiro, pode ser cortado. Agora, imagina aqui. Olha as propostas. Tirar você do Bolsa Família e dar uma cesta básica. Espera aí. A pessoa deixar de receber 600, 750, 900, tem gente que recebe mais de mil reais. É porque um filho de maior, um marido, apostou. É você que vai pagar o pato? Não, mas você é o responsável, porque ele jogou. Gente, pelo amor de Deus, tem que dar uma segunda chance. Parlamentares, vocês que vão votar, sejam pela população, não aceite aprovar cortes imediatos. Primeiro, dê uma chance. Corrija isso. Deixa eu explicar o que é que está acontecendo. O presidente Lula já chegou no México, já está no Brasil. Inclusive, a qualquer momento, ele vai liberar o empréstimo do Bolsa Família. Aliás, deixa eu falar uma história aqui. Por que tanta demora para liberar esse empréstimo do Bolsa Família, presidente? Ah, é porque a gente tem aí as votações agora que vão acontecer. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu fiquei pensando aqui, caramba, como é que pode um negócio desse? Pelo amor de Deus. Voltar contra o povo. Aí, eu fico pensando aqui, as pessoas que recebem o Bolsa Família e voltar nesses que estão votando contra eles. Pelo amor de Deus, gente. Ó, a liberação do Bolsa Família, dos empréstimos, só depende do presidente Lula. Presidente, pelo amor de Deus, sanção logo isso. Outra coisa, dê um puxão de orelha aí nos parlamentares que estão com o senhor, que são a favor aí do senhor, que estão com o governo, para na hora de votar... Porque, olha, deixa eu explicar. A pessoa que apostou na Beto, faz parte do Bolsa Família, pode perder o Bolsa Família e passar a receber uma cesta básica, primeiro. Segundo, a pessoa que fez a aposta nas Betos, o governo pode aprovar no Congresso que você vai perder o Bolsa Família, o nome titular, você deixaria de ser titular, para passar para o seu filho de maior. E se o filho de maior for responsável por ter feito a aposta? Outra coisa, se não for para o filho, pode cair para o marido. Você deixaria de ser titular e passaria para a titularidade para o seu marido. Mas se foi seu marido que jogava? Eu não entendo o que é que passa na cabeça desses nossos representantes. Pelo amor de Deus. Eu não entendo. Outra coisa, tem alguns deputados, alguns parlamentares, que já apresentaram a proposta para cortar de forma definitiva. Gente, como é que a pessoa chega a cortar uma família? Por exemplo, eu vi uma senhora e disse, Alex, eu tenho seis filhos. Dois filhos de maior e quatro filhos de menores. E um desses filhos apostou e disse a ele, você me colocou no precipício. Olha que situação que eu estou agora. E aí, muita gente está dizendo o seguinte, eu vou lá no CRAS e vou tirar esse meu filho. Mas preste atenção, ninguém sabe ainda, preste atenção, ninguém sabe ainda se quem já está com o nome envolvido nas apostas, o governo federal, através do Banco Central, passou uma lista enorme sobre essas famílias que apostaram. Para você ver, dá quase seis milhões de pessoas, quase seis milhões de pessoas apostaram. Então, nem adianta se você ir lá tirar o seu filho de maior que apostou, tirar o seu marido lá porque apostou e de repente o seu nome já está lá. Então, a gente tem que esperar o que é que vai acontecer com essa votação. Inclusive, eu estava falando, é melhor tirar para não correr o risco. Mas um parlamentar, durante os comentários de uma rádio, disse, olha, tem muita gente aí que vai tirar o nome do filho, o nome do marido que apostou. Só que a gente tem que entender que, às vezes, a aposta que aconteceu não foi com o dinheiro público do Bolsa Família, foi com o dinheiro da pessoa que faz o bico, que é informal, que vem de uma fruta, vem de uma verdura, faz o serviço. Então, a gente tem que ter responsabilidade na hora de votar. Eu estava vendo a notícia dessa, em mais um dia, a lamentável morte do apresentador Cid Moreira. Ele faleceu nessa quinta-feira, dia 3 de outubro. O homem é o segundo ou terceiro homem com a voz mais bonita. Talvez, como apresentador, a voz mais bonita da história. Pois é, gente. Vou mostrar aqui, lamentável. Cid Moreira, primeiro apresentador do Jornal Nacional, morre aos 97 anos. Morre o jornalista Cid Moreira, um dos russos mais icônicos da televisão. Luto. Veja o último posto de Cid Moreira antes de eu falecer, agradecendo a todos. Meu Deus, né? Os sentimentos aí à sua esposa, os sentimentos à família, tantos fãs, tantos admiradores aí do inesquecível Cid Moreira. Para você ver que nada dura para sempre. Quando eu falo isso, eu fico observando o seguinte. Tem gente que acha que vai passar o resto da vida aqui. E aí eu vejo o seguinte. Tudo nessa vida é passageiro, gente. Tudo nessa vida é passageiro, tá? Lamentavelmente, é uma perda muito grande. Marcou, inclusive, a minha infância. Cid Moreira foi um grande apresentador. Quem não lembra de Cid Moreira, né? Principalmente quando ele chegava e dizia, boa noite, né? Aquela coisa toda, né? E marcou geração, né? Está todo mundo partindo. As pessoas que têm mais de 40 anos já sabem do que eu estou falando, né, gente? Já sabem do que eu estou falando. Antes de voltar, antes de falar do Bolsa Família, deixa eu só fazer esse registro aqui, tá? Nessa quinta-feira, o apresentador Cid Moreira faleceu aos 97 anos de idade, após ficar alguns dias internado em um hospital de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. E aí, com sua voz inconfundível, o famoso tratava com uma pneumonia e acabou não resistindo a algumas complicações que vieram com a doença. Lamentável, 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 né? Lamentável, triste demais isso aí, triste. Eu senti muita falta aí, essa informação que saiu, o falecimento, porque era um dos que eu me espelhava muito, né, demais. A voz dele muito bonita, a forma dele falar, enfim, marcou muitas gerações. Bora voltar aqui para o Bolsa Família. Pessoal, então, a votação deve acontecer, creio eu, que depois das eleições, tá? O Congresso vai voltar, sim, nas mudanças que irão acontecer. Tem, assim, de projeto que vão ser apresentados, debatidos. Eu espero que o presidente Lula não corte as pessoas só porque apostaram em Betis. Dê uma punição, tipo uma advertência, um aviso, olha, não se repita mais. Agora, cortar, cortar por uma cesta básica, perder a titularidade, deixar de receber o Bolsa Família. Só que aí eu já vi alguns rumores de que o governo quer fazer esses cortes, ou seja, quer diminuir a folha de pagamento. Presidente, se isso for verdade, é triste, é lamentável. Tirar as pessoas do Bolsa Família, que a desculpa é, não, porque apostaram em Betis. Pelo amor de Deus, puna. Mas não corte, dê uma segunda chance, dê uma segunda chance. Inclusive, mais da maioria desses 5 milhões e pouco que apostaram, mais da maioria, as pessoas não usaram o Bolsa Família, foram maridos ou filhos de maiores que trabalham, têm seu trabalho informal, né? E apostaram com o dinheiro deles, não foi do Bolsa Família, né? Porque o governo disse que são mais de 5 milhões, quase 6 milhões apostaram, 10 bilhões de reais entre agosto e setembro. Agora, presidente, outra coisa, o senhor chegou lá no México e aí deveria ter assinado já. Por que que não assinou, presidente? Presidente Lula, pelo amor de Deus, assine logo isso. Eu faço questão de dizer, eu sou contra o empréstimo, mas eu vejo muita gente que quer pegar os seus 6 mil para poder investir, abrir um negócio, tocar o negócio que já tem. Lembro, tem gente que acha que esse empréstimo do Bolsa Família, todo mundo tem direito. Não é bem assim, gente. Quem é MEI, você tem que se tornar MEI, microempreendedor individual para ter direito, tá? Agora, o outro programa, o programa Acredita, pode pegar até 21 mil reais quem já tem negócio aberto e que teve uma boa movimentação entre os últimos 3 ou 6 meses do ano passado. Segundo a Sebrae, 7 negócios fecham a cada 10, ou seja, 10 negócios abertos, 7 não dão certo. Ou seja, eu fico pensando, a pessoa faz o empréstimo do Bolsa Família, pega 6 mil reais, aí de repente os dados, as estatísticas mostram que mais da metade fecham, não dão certo. Aí a pessoa perde o dinheiro que investiu, 6 mil, fica devendo ao banco, perde o Bolsa Família, né? O corte não é de imediato, mas você vai ser cortado. Eu fico pensando, gente, pense direitinho, tá? Pense direitinho se vale a pena isso. Agora, se fosse para fazer como era o Auxílio Brasil, aí eu dizia, Alex, eu dizia, pessoal, eu, Alex Silva, recomendo. Porque o Auxílio Brasil, na época, o empréstimo Auxílio Brasil, na época do ex-presidente Bolsonaro, o pessoal pegava o dinheiro, mas não era cortado. Inclusive está acabando agora, né? Entre outubro e novembro os pagamentos. Então, esse empréstimo do Bolsa Família é diferente. Quem pegar vai ser cortado. O ministro disse que 6 milhões de pessoas são candidatos fortes a receber o empréstimo. Ou seja, daqui a um ano, a dois anos, já quem fizer o empréstimo vai ser cortado, gente. Aí cairia de 20 para 14 milhões de pessoas. Vão abrir novas vagas? Não vão abrir novas vagas, gente. Então, toda atenção sobre isso aí, ok? Toda atenção. Tem uns canais dizendo que já começou a atualização. Mentira, fake news. Eu não sei porque esse pessoal gosta de falar. Gente, a atualização só vai começar depois do dia 9, tá? Talvez dia 8, dia 9, 10, uma semana antes. Pagamento dia 18. Então, não começou a atualização. Outra coisa. Tem um pessoal aí que está fechando parcerias, fazendo propaganda de bets, fazendo propaganda de tigrinhos, fazendo propaganda de trabalho online. Gente, isso é a furada. Presta atenção. Vou repetir. É furada. Não invente de querer fechar negócios. Tem muita gente aí. Você vê um montão de influenciadores ganhando dinheiro aí em cima do povo. Eu sempre faço questão de lembrar. Se for para anunciar coisa ruim aqui, eu não quero. Eu recebo quase diariamente propostas para fazer parcerias. Tigrinho, bets, eu não quero nenhum, porque eu sei que isso arrebenta com a população. Olha o erro aí do governo. O governo, querendo imposto, liberou aí um montão de bets. Porque cada aposta que é feita, o governo ganha um dinheirinho. Moral da história. Viu aí? 10 bilhões de reais. Dinheiro o quê? Segundo o governo, dinheiro público. Então, correram atrás, cortou um montão de bets e aí liberou uma lista com as bets autorizadas. Inclusive, tem uma grande bet que faz propagandas em rádio, TV, principalmente pelo Nordeste, que ficou de fora, né? Inclusive, tem a parceria aí com o cantor Gustavo Lima. Então, a gente vem acompanhando muito isso, né? Tem que ter muita atenção, viu, gente? Essa história de fazer certas parcerias, eu como influenciador, eu não faço parceria com qualquer um, tá? Às vezes, eu quero recomendar uma coisa, eu digo aqui, agora fazer parceria ruim para acabar com a população, com o povo, principalmente o povo simples, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. Eu fico pensando aqui, por que as pessoas só fazem parceria para destruir? Por que não fazem parceria de, ah, vai ter concurso, vai ter emprego, vai ter coisa boa, né? Então, por que não fala isso, né? Eu fico pensando, ó, deixa eu mostrar aqui uma informação para você, que alguns inscritos perguntando, Alex, eu fui fazer uma consulta e apareceu essa mensagem para mim, tá? A mensagem que muita gente está conferida é essa daqui, ó. A Ministério do Desenvolvimento Social, obrigado por aguardar, senhor ou senhora, o seu benefício encontra-se liberado. Informamos que o seu benefício está liberado e a informação que vem passando é justamente essa daqui. Deixa eu passar para você aqui. A informação diz o seguinte, gente, atenção, olha só. Informamos que o seu benefício está liberado e isso indica que o benefício está disponível. A família poderá sacar a partir do dia 23 de outubro o valor de R$ 900,00, de acordo com o calendário de pagamento do Bolsa Família, né? Eu vi vários inscritos aí conferindo. Porém, a informação que é interessante a gente falar é essa daqui. Qual é a informação, Alex? Diz o seguinte, olha só, gente, presta atenção, hein? Contudo, orientamos que o senhor ou a senhora entre em contato um pouco antes da sua data de saque para lembrar a situação do benefício, né? Então, é a informação que eles passam. E diz o seguinte, que lembramos também que é possível acompanhar a situação e o valor bem como acesso ao aplicativo do Bolsa Família. Ou seja, para resumo de história, não começou a aparecer a atualização. Isso aí, pelo aplicativo, algumas pessoas querendo antecipar quanto é que vai receber, aí dá essa informação. Mas, tenha calma que a antecipação vai acontecer dia 16, aliás, dia 18 de outubro. O aplicativo vai começar agora entre os dias 9, 10 e 11, já vai começar a atualização. A notícia boa é que teremos uma nova lista de gás, viu, gente? Tem gente que nunca recebeu o Vale Gás, vai ter oportunidade. Hashtag, quero meu Vale Gás no Bolsa Família já. Outra coisa, hein? Também, fila de espera. Entrou no mês passado, mês de outubro, agora em outubro de novo. Teremos uma fila de espera. Você conhece alguém que está na fila de espera do Bolsa Família? Avisa ele, avisa ela que vai ter novas vagas, tá? E, lógico, as outras listas, né? De novo, quem vem bloqueado, que já atualizou, fica atento que vai sair a lista de desbloqueio. Tanto para unipessoais, quanto as pessoas com famílias maiores. Inclusive, muitas dessas famílias vão ter direito atual do retorativo. Tem gente que vai receber até cinco meses de retorativo, tá? Então, é ficar atento. Outra coisa, a regra de proteção, quem vem receber a metade, já fez a atualização, fica atento. A lista é grande de novas famílias que vão voltar a receber o valor integral, tá? Mas, para isso, é necessário ir no CRAS e refazer toda a atualização, ok? Lembrando também, gente, teremos antecipação para o Rio Grande do Sul e outros municípios. Eu vi aqui uma lista extraoficial. Estou aguardando o governo anunciar, através do ministro Hélio Dias, mas teremos cidades, por exemplo, do Acre, que terão os pagamentos antecipados. Quando se fala antecipado, é quem tem NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, já recebe junto com o pessoal do NIS 1, dia 18 de outubro, tá? Então, eu vi municípios do Acre, do Amazonas, do interior de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, alguns municípios do estado da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba. Qual o motivo alegado? Estiagem, seca. Quando existe tragédia, o governo confirma. Então, a lista oficial só vai sair mesmo, acredito eu, o dia 18 começa, então, eu acredito que dia 15, dia 16, 2 ou 3 dias antes. Porque esse governo demora de passar informação. Eu já falei isso várias vezes, a gente antecipa as informações, o governo passa depois. Eu não sei por que isso. Em vez de estar avisando a população, pessoal, vai ter antecipação aqui, ali, demora. A gente antecipa aqui, aí depois que o governo dá informação, ou seja, anuncia a informação. Então, a gente sempre procura informar de forma antecipada para você. Por isso que o nosso canal, a gente está aí com mais de 770 e 8 mil, né? Enfim, estamos caminhando aí para um milhão, se Deus quiser, de seguidores. Está, gente? Outra coisa, hein? Presta atenção, domingo agora vamos ter as eleições. Eu vi muita gente dizendo, Alex, vieram aqui alguns candidatos oferecendo da feira, sexta. Receba, mas não vote, né? Isso é irregular, gente. Se a pessoa está comprando voto, está irregular. Eu sempre digo, o certo é não receber e denunciar. Mas, como uma senhora mesmo escrita nossa diz, eu recebi, mas eu não voto, eu puno. Pois é, gente. Está agora, a pessoa dessa vai, oferece uma ajuda, toma isso, toma aqui para a pessoa votar. A compra é de voto, isso é regular, a justiça é contra. Se a pessoa está fazendo isso antes de entrar, imagina quando entrar. Sabe quantas vezes vai lhe dar satisfação? Nunca. Se você for cobrar, ele vai dizer, ah, você não tem direito não, já lhe paguei. A conversa é essa, né? Por isso que o Brasil precisa de fazer aí uma mudança. Temos que mudar esse nosso Brasil, o conceito de políticos, tá? Alô, aqui para a Patrícia, para a Ana Martins, Marlete Costa, Ana Lúcia, Daniele, Marianinha. Quem mais é aqui? O Canal dos Primos está perguntando. Alex, esse empresto é verdade mesmo? É verdade, vai ter sim. Só falta o presidente Lula se ligar e sancionar. Isso deve acontecer a qualquer momento. São dois tipos de empréstimos. Programa Acredita, que dá 21 mil, e Presto Bolsa Família, que é 6 mil para quem é microempreendedor individual, tá? Então, toda atenção sobre isso, ok? Alex, palavra para hoje, tem? Tem, gente. Palavra de hoje, essa palavra linda que diz, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz, Eu sou o alfa e o úmega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir, o todo poderoso, tudo posso naquele que me fortalece, como diz Felipe, Filipenses, capítulo 4, verso 13. Ó, buscar é o Senhor, enquanto se pode achar, diz aí o livro de Isaías, capítulo 55, verso 6. Você já parou para pensar o tanto de guerras, de rumores de guerras que estão acontecendo nesses últimos meses? Já parou para pensar? Gente, isso é profético, isso é cumprimento em profecias. Olha, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a Ele. O nosso Senhor, quando foi para o céu, Jesus Cristo disse, olha, vou preparar moradas celestiais, para levar cada um de vocês. Eu vou voltar, Jesus Cristo vai voltar, isso é uma promessa. Ele disse, quando vai acontecer a tua volta? Quando estiver próximo isso? Rumores de guerras, fome, perseguição, injustiça, é o que a gente mais vê hoje. Hoje, essa semana eu estava vendo alguns reportagens, gente, o que tem de irmãos brigando, porque o pai e a mãe morreram, estão brigando por herança, um tirando a vida do outro. Tantas mortes, filhos tirando a vida do pai, porque quer dinheiro para comprar drogas, tirando a vida do pai, da mãe, aposentado, aposentado. O amor de muitos se esfriando, tudo isso se chama cumprimento das profecias. E você pode observar, gente, o que tem de gente zombando da palavra de Deus. Tem gente que não está nem aí, ah, desde que eu nasci, escuto que Jesus vai voltar. Se prepare, neguinho, se prepare, neguinha. Assim também aconteceu durante a arca de Noé. Noé passou cem anos, cem anos montando a arca de Noé, cem anos. E durante os cem anos ele pregou, convertei-vos, arrependa-se dos seus pecados, e todos em sua volta, chamando-lhe de louco. E aí você sabe o resultado, né? Quando começou o dilúvio, só sobreviveu Noé, sua esposa, filhos e noras, e os animais, os casais de animais. A mesma coisa é hoje. Gente, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, verso 6. Eu sempre digo, problemas passamos, passamos, porque quando chove, chove para quem crê em Deus e para quem não crê em Deus. Chove para todos, para quem teme e quem não teme. Mas uma coisa é certa. Deus está com você, minha irmã. Deus vem sentindo os problemas que você vem passando. Deus vem ouvindo o seu clamor, os seus pedidos. E uma coisa importante. Deus está preparando o nosso Pai, que fez os céus e a terra, que é dono do ouro da prata, está preparando aí as ordens para o seu anjo ou para os seus anjos, para mandar a tua resposta. Tem muita gente que está esperando uma resposta de cura, de doença que está passando aí, uma doença terrível, que os médicos já desenganaram. Muita gente pede a Deus, Senhor, abra uma porta de emprego. Senhor, liberta o meu filho, Pai, que entrou no mundo das drogas. Liberta meu marido. Quantas e quantas mulheres tristes, porque maridos estão tirando dinheiro do Bolsa Família, tirando dinheiro da casa para apostar, para entrar no mundo do alcoolismo. Não estão na prostituição. Deus está ouvindo o seu clamor, minha irmã. Deus está ouvindo o seu clamor. Você que vem pedindo, orando, jejuando, a tua resposta já está próxima de chegar. Receba de Deus. A única coisa que eu sempre faço questão de repetir, dizer aqui, continue perseverando na oração. A oração tem um poder que você nem imagina. Tenha fé que a tua bênção vai chegar. Que o que você espera a qualquer momento, a porta vai bater e vai dizer, estão de casa. Então a bênção chegou. Às vezes a gente, pelos olhos humanos, a gente não consegue ver nada pelos olhos carnais, mas pelos olhos espirituais a gente já começa a imaginar aquelas luzes de canaã se aproximando, a bênção que está vindo, o galardão, a vitória que você vem pedindo a tempo. Meu irmão, espere no Senhor. Espere no Senhor, minha irmã. O problema é duro, o deserto, ninguém quer viver no deserto. Deserto é seco, a gente não vê nada. Mas é necessário a gente passar por provas, por testes, por desertos, mas a gente não vai viver nesse deserto para sempre. Deus vai dar um refúgio. Deus vai tirar você dessa situação e vai te dar a vitória. Eu sou fruto disso também. Quantos e quantos problemas você enfrentou até hoje? E Deus te deu a vitória, meu irmão. Deus vai te dar a tua vitória, minha irmã. Esperança apenas em Deus. Nada de querer confiar em homens. Não. Maldito homem que confia no outro. O que adianta? O que adianta? A gente apostar, ganhar tudo nessa vida e perder o principal que é a nossa alma. Imagina aí. Você já parou para pensar? Quantas e quantas pessoas partiram? Por exemplo, Cid Moreira, um dos maiores apresentadores da América Latina, a voz linda, partiu. Ele vinha trabalhando, gravando e gravando aí a palavra de Deus. Deixou um trabalho formidável. Que Deus esteja com a sua família. Nada é para sempre nessa vida. Nada é para sempre. Então, comece a trabalhar para estar na presença com o Senhor, para ter um encontro com o Senhor. Porque na hora certa, ninguém sabe a hora que a gente vai partir, mas você já parou para pensar onde você quer estar depois que Deus te chamar? Já parou? Então, o que você está fazendo hoje? O que você vem vivenciando hoje? O que você vem profetizando hoje? Você acha que se Deus... Se a morte chegar hoje, você sabe para onde vai? Você está preparado para isso? Alex, ninguém está preparado para a morte. Ninguém mesmo. Mas é aquela coisa. Comece a se preparar para ter um encontro com o teu Deus, com o meu Deus, com o nosso Deus que fez os céus e a terra. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está assim, de artistas, de políticos, de empresários, achando que vão viver para sempre aqui e não vão viver. Tudo tem seu tempo. Tem um tempo de nascer, um tempo de morrer, tempo de se abraçar, tempo de se separar, tempo de chorar e tempo de sorrir. Tudo tem seu tempo do jeito que diz Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado nessa terra debaixo do céu. Mas lembre-se, Deus está no comando de tudo, inclusive do próprio tempo. Ei, se é para te abençoar, se é aquilo que você vem pedindo, Deus, me ajude. Deus, tem misericórdia da minha vida. Senhor, liberta meu marido, meu filho. Se é isso que você vem pedindo, continue intercedendo, orando, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eu profetizo em nome do nosso Salvador. A tua bênção vai chegar, meu irmão. A tua bênção vai chegar, minha irmã. Não perca a sua esperança. Ei, é bênção? Pode esperar a certeza. Pode aguardar que na hora certa, Deus vai te responder. Às vezes a gente clama a tempo, a tempo, uma semana, um mês, um ano. Deus está agindo da forma correta, do jeito dele, em silêncio. Às vezes a gente fica agoniado, desesperado. E quando a gente está já conseguindo a bênção, aí a gente vai e erra, peca, faz algo errado. Quando o anjo está já chegando com a nossa bênção, a gente erra, faz algo errado. Perde a paciência. Aí, opa, peraí, segura aí a bênção. Senhor, tem certeza que é para dar essa bênção? Sabe? Então, evite cair nas ciladas de Satanás. O inimigo, ele está louco para acabar com a sua vida, para ceifar a sua vida, a vida dos seus filhos, do seu marido, dos seus projetos. Mas temos um Deus vivo, que está conosco, sempre nos protegendo. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te ama muito e quer você de pé. Permaneça de pé. Ore. Ore mais. Está difícil a situação. Persevere na oração. Deus vai fazer uma grande mobilização. Deus vai fazer a provisão na sua vida. Pode esperar que é certeza, meu irmão. Tome fé disso. Deus está agindo a teu favor. A qualquer momento, você vai receber a bênção. A qualquer momento, você vai ter a resposta de Deus. Creia. Mas ore. Persevere na oração. Continue. Seja um motivo qualquer. Seja o problema qual for. Área financeira, familiar, porta de emprego, doença. O que for, peça a Deus. Bata a porta, que a porta será aberta. Receba de Deus, que a tua bênção vai chegar. Aquele problema que você está enfrentando, Deus vai te dar a solução. Receba de Deus, que a tua vitória está próxima. A resposta está próxima. O teu galadão vai chegar. Creia, minha irmã. Creia, meu irmão. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica com essa palavra. Se você crê em Deus, coloca aqui assim. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fica com essa palavra. Compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. É importante. Manda esse vídeo aí para os teus amigos. Faz isso, tá? Se inscreve aqui no canal. Estou vendo muita gente aqui visitando a gente pela primeira vez. Se inscreve aqui no canal, tá? Ok? Segue a gente no Instagram. Blogalexilva. Também na rádio. Rádio Brasil FM. Rádio 12345.com O link fica aqui. Destacado em azul. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. As mães solos de Pernambuco, hein? Vai sair a qualquer momento 12 mil mães que terão direito a 300 reais. Fica atento aí.